Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, palavra de sabedoria, Deus faz o perfeito através de pessoas imperfeitas. Deixa eu te dizer uma coisa, antes de entrar nessa palavra aqui, eu já quero dizer a você que Deus vai usar você como você é. Deus vai usar você como você é, e ao longo dessa jornada, Ele vai te auxiliando nas suas dificuldades. Ele vai transformando você. Deus não espera a perfeição de você. Eu li aqui, em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo de número 27, a palavra de Deus me afirmando que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Por que, Senhor? Talvez você pergunte, por que Deus faz isso? Pega as coisas loucas do mundo? Sabe por quê? É para que ninguém se glorie. É para que a glória seja unicamente e totalmente dEle. É para que o mundo olhe e diga assim, não tem outra explicação, é Deus mesmo que fez isso. Deus é Deus que exalta os humilhados e humilha os exaltados, para mostrar que Ele é, que Ele faz, que o poder é dEle, que quem domina é Ele, quem manda é Ele. Amado, amada, deixa eu falar uma coisa, você tem muitos defeitos, Deus vai usar você do mesmo jeito. Você tem muitas limitações, Deus não se importa com as tuas limitações. Você acha que você está decepcionando Deus com as tuas limitações? Você acha que aconteceria alguma coisa nesta terra sobre você que Deus não iria saber? Ou você acha que Deus está lá no céu dizendo, poxa, eu me decepcionei com a minha filha. Eu pensava que ia ser de um jeito e a de outro. Oh, o bichinho de Deus, né? Não, não. O nosso Deus, Ele é soberano. Ele já sabia de tudo e Ele não te colocaria onde você está hoje. Para se decepcionar. Eu posso repetir isso? Deus não te colocaria onde você está hoje para se decepcionar. Deus não se enganou quando Ele levantou Moisés. Deus não se enganou quando Ele levantou você, mulher, para estar aí dentro dessa casa, cuidando desses meninos, desse marido. Deus não se enganou. Você não desapontou a Deus. Deus não tinha expectativas maiores sobre você e se frustrou, não. Mas Deus, Ele viu algo em você. Deus, Ele olhou para você e disse, ela vai viver para glorificar o meu nome. Vai falhar em algumas áreas porque ela tem defeitos. Vai travar algumas vezes porque ela tem limitações. Mas é desse jeitinho mesmo que eu vou usar para o meu plano perfeito. Você está entendendo? Que você fica esperando perfeição de você quando nem Deus espera? Você fica querendo superar as expectativas de Deus? Ouve aí, filha do Senhor. Quem sabe você teve uma história triste na sua vida. Você ouviu muitas palavras contrárias na sua infância. Você foi desprezado, perseguido na sua infância. Quem sabe você foi abusado, abusada emocionalmente. E você, ao longo do tempo, foi se moldando em figuras, em figuras da sua família não tão boas. Figuras ríspidas, de pessoas sem valores. E hoje você é quem você é. Tentando melhorar a cada dia, sendo melhor do que ontem. E sendo pior do que amanhã, em nome de Jesus, que amanhã você vai ser melhor. Mas hoje você está aí, nesse processo de crescimento. Mas não é perfeito. Não é perfeito. E eu repito. Ainda que você tenha muitos defeitos, Deus vai usar você. Deus vai usar você na obra. Deus vai usar você na sua casa. Deus vai usar você no seu ambiente de trabalho. Amado, amada, a verdade é que a sociedade, ela vai nos julgar pela nossa história. Nos julgar pela nossa deficiência. Nos julgar pelos nossos defeitos. E muitas vezes, nós nos julgamos por tudo isso. E nós vamos emocionalmente nos diminuindo. A gente mesmo é o principal responsável por nos colocarmos para baixo todos os dias. Mas aí Deus faz o seguinte, Ele não nos exclui. Sabe o que Ele faz? Ele pega a gente com histórias tristes. Com problemas emocionais ainda precisando resolver. Deus pega a gente com pessoas que cometeram crimes no passado. que falharam terrivelmente para com a sociedade, para com sua família, que quebraram regras, princípios. Pessoas que nunca chegam nem sequer aos pés da perfeição. Mas Deus usa do mesmo jeito. Eu repito, Ele não exclui. Ele usa do mesmo jeito. E sabe o que Deus faz? Ele pega essas pessoas cheias de defeitos. E Ele usa poderosamente para confundir aqueles que se acham. Aqueles que se acham o último biscoito do pacote. A última bolacha do pacote. Deus pega aquele que para a sociedade é um pé rapado, um zero ninguém, um zero à esquerda. Aí Deus diz, eu vou te levantar. Eu vou te levantar e vou te usar. Deixa eu contar aqui uma ilustração para você. A ilustração do pote rachado. Um carregador de água levava dois potes grandes. Pendurados em cada ponta de uma vara sobre os ombros. Lá estava o carregador. Todos os dias Ele levava esses dois potes grandes. Durante dois anos. Um dos potes, Ele era perfeito. E Ele sempre chegava no fim da jornada cheio de água. O outro pote, Ele era rachado. E durante a longa jornada, Ele sempre deixava derramar um pouquinho de água. E a água que ia dentro daquele pote rachado, sempre chegava pela metade. Mas o carregador, Ele carregava os potes do mesmo jeito. E assim foi durante anos. Diariamente, o carregador, Ele entregava um pote e meio de água na casa do seu mestre. Ah, o pote perfeito estava orgulhoso das suas realizações. Ele dizia, todos os dias ao longo desses anos, eu carrego toda a quantidade de água que é colocado dentro de mim. Mas o pote que era rachado, Ele estava envergonhado da sua imperfeição. Ele se sentiu miserável, porque Ele só realizava metade do trabalho que Ele deveria fazer. E Ele se lamentava muito. E um dia, aquele pote rachado, Ele decidiu conversar com um homem lá, com um carregador, lá na beira do poço. Ele disse assim, Eu sou um pote rachado. Eu estou envergonhado. E eu quero te pedir desculpas. O carregador, Ele disse, desculpas. Por quê? Você está envergonhado por quê? O pote rachado respondeu, ah, Nesses dois anos, eu só entreguei metade da minha carga. Eu deveria entregar a carga completa. Eu deveria ser perfeito. Eu não poderia ser rachado. Essa rachadura do meu lado fez com que a água vaze durante todo o caminho até a casa do teu Senhor. E todas as vezes que você chega na casa do teu Senhor, você só entrega metade da quantidade de água que deveria entregar. Por causa do meu defeito. Você tem que fazer todo esse trabalho. Eu sou um pote rachado. Não deveria ser assim. Aquele carregador ouviu a lamentação do pote rachado. E ele ficou triste pelo sentimento do pote. Mas ele disse, amorosamente, Olha, Eu quero que quando nós retornarmos para a casa do nosso Senhor ou do meu Senhor, Eu quero que você, pote rachado, Admire as flores ao longo do caminho. E de fato era o que aconteceu. À medida que ele subiu a montanha, O carregador carregando ali aqueles dois potes, Um pote perfeito, O outro pote rachado, Derramando ali um pouquinho de água. Ele poderia notar ali flores ao longo de todo o caminho. E de certa forma, Aquilo ali alegrou aquele pote rachado. Mas, Quando chegou no fim da estrada, Na casa do Senhor, Naquele momento de entregar a quantidade de água que ele deveria entregar, O pote ainda se sentia mal. Por quê? Porque ele não estava completo. Porque ele não era perfeito. Porque ele tinha vazado a metade da água de novo. E mais uma vez, Ele decide pedir desculpas ao carregador, Pelo seu defeito, Pela sua falha, Por ser um potinho rachado. Mas aí, O carregador, Ele conversa, Mais uma vez, Com aquele pote rachado. Olha, Você notou as flores no meio do caminho? Você notou que, Do outro lado, Que eu sempre carrego o pote, Os potes, Ao longo da caminhada, Para a casa do meu Senhor, Não tem flor? Você olhou que do seu lado tem flor? Flores lindas? Sabe o que aconteceu? Quando eu vi, O seu defeito, Eu transformei o seu defeito em vantagem. Sabe o que eu fiz? Eu peguei o seu defeito, E eu lancei ali, Semente de flores, No lado do teu caminho. E todos os dias, Quando nós voltamos do poço, E vamos em direção a casa do meu Senhor, Senhor, Você, pote rachado, Rega essas flores. Você rega essas flores. E ao longo dos anos, Eu pude colher essas flores, Todos os dias, Para ornamentar a mesa do meu Senhor. Se você não fosse rachado do jeito que você é, O meu mestre, O meu Senhor, Não teria a sua casa decorada, Tão bela e cheia de flores. O que é que nós aprendemos aí, Com a ilustração do pote rachado? É que cada um de nós, Temos os nossos próprios, E únicos defeitos. Nós nunca seremos potes perfeitos, Sempre seremos potes rachados, Mas, se nós permitirmos, O Senhor vai usar, Até os nossos defeitos, Para embelezar, A mesa, Do seu Pai. Senhor, eu não sei falar, Minha oratória não é boa, Moisés, Oh Moisés, Até esse teu defeito, Eu vou usar para a minha glória, Para mostrar que, Eu faço até, Uso até quem não sabe falar. Quem sabe, Se alguém olhasse para Moisés, Com uma boa oratória, Com um excelente poder de persuasão, Iria dizer assim, Olha, Ah, Moisés tem uma conversa muito bonita, Chegou lá em Faraó, Contou uma história tão bonita, Quando eu vi, Estava Faraó com o lencinho chorando, Dizendo, Eu preciso libertar esse povo, Moisés chegou lá, E contou, Como aquele povo estava sofrendo, Como aquele povo precisava, E para adorar o seu Deus, Na sua terra, Ah, Moisés é fogo, Moisés é sabido, Não, Deus pegou Moisés, Que não sabia falar, E disse assim, Porque, Eu vou usar tudo, O teu jeitinho Moisés, Tem coisas em você, Que eu quero, Que eu quero, Me utilizar delas, E até o teu defeito, Vai glorificar o meu nome, Deus pega as coisas loucas, Deste mundo, Para confundir as sábias, E aí você não, Precisa ter medo dos seus defeitos, Você não precisa ter medo das tuas rachaduras, Porque até as tuas rachaduras, Servem para fazer florir, Amado, E essas flores, Vai ornamentar, Vai dar beleza, A tua história, A tua história vai ser bela, A tua história vai ser marcante, A tua história, Vai ser uma história, De bênçãos, Em nome de Jesus, A sociedade olha para a gente, E aponta, E diz assim, Está rachado, Mas se nós, Colocarmos até as rachaduras, Na mão de Deus, Deus, Ele faz proporcionar beleza, Utilidade, Até nas nossas rachaduras, Você está entendendo? Você está entendendo? Porque Ele não desiste de nós, Ó Senhor, Está lá a Êxodo 4 em 1, Moisés dizendo, Eu nunca tive facilidade para falar, Nem no passado, Nem agora, Que falasse ao teu servo, Eu não consigo falar bem, Aí o Senhor faz, Quem der boca ao homem? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Quem que manda em tudo e em todos? Quem que faz e desfaz? Quem que abata e exalta? Quem? Que criou as estrelas, E chama cada uma delas pelo seu nome? Quem? 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 Não sou eu, Senhor? Agora, Moisés, Vai, Eu estarei com você, Ensinando a você o que dizer, Tu não sabe falar, Mas eu vou te ensinar, O que é que você deve dizer, Aleluia, Tu estás rachado, Mas eu vou deixar que essa água caia no meio do caminho, E vai nascer florzinha, Eu estarei com você, Quando você falar, E vou dizer a você o que é que você deve fazer, Ah, Quantas histórias de homens que foram rejeitados pela sua família, Que tinham deficiências físicas, Morais, Intelectuais, Homens covardes, Que estavam ali, Num estado de medo, Acuados, Como o Gideão, Eu sou o menor, Meu clã é o menor, Ah, não, Minha história já acabou, Eita, Quanta gente que está me ouvindo isso, Que está me ouvindo dizer isso nessa manhã, E está dizendo, Sou eu que estou assim, Sou eu, Fui eu que disse isso nesses últimos dias, Não, 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 A minha história já acabou, Eu não acredito mais, Que eu possa ainda, Ter crescimento, Crescimento profissional, Espiritual, Está bom, Está por aqui, Está bem, Vou ficar por aqui, Aqui está confortável, Está cômodo para mim, Eu fazer um novo curso, Não, Eu, Eu, Enfrentar uma faculdade, Eu começar a ler livros, Eu me envolver na obra do Senhor de novo, Não, 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 Já passou, Esse tempo já passou, Ei, Você está vivo? Tem muita coisa ainda para você viver, Pare de olhar para os seus defeitos, Seu pote rachado, Olhe para as flores no meio do caminho, Olhe para as flores no meio do caminho, Pare de ficar triste, Pelo que você não tem, E olhe para o que você tem, Confie no Deus a qual você serve, Deus vai usar você como você é, Cada personagem da Bíblia que eu olho, Eu vejo um defeito, Eu vejo uma limitação, Eu citei Moisés, Citei Gideão, Mas poderíamos citar muitos outros, Mas os defeitos daqueles personagens bíblicos, Não foram impedimentos, Para serem usados por Deus, Para serem bênçãos, Para fazerem história, Escuta aqui, Esses defeitos, Limitações, Falhas que você tem, Não são impedimentos, Para você fazer história nessa terra, Para Deus te usar poderosamente, Diga assim nessa manhã, Senhor me usa, Senhor me usa, Deixa eu perguntar a você, Para a gente finalizar, Qual é o seu defeito? Qual é a sua deficiência? Talvez você diga, Eu sou assim, Eu tenho esse problema, Eu sou explosiva, Eu não sei falar, Eu não tenho iniciativa, Eu não tenho inteligência, Eu não gosto de ler, Eu na minha infância, Tive esse problema, Que eu sou tímido demais, Eu sou acuado, Meu Deus, São esses, Senhor, Meus defeitos, Que eu me lembro, Porque se eu cutucar, Tem mais, Deixa eu dizer uma coisa, Para você, Deus não se importa, Você escutou, Eu estou gritando, Porque eu não quero correr o risco, De você não me escutar, Eu estou gritando, Para dizer a você, E ter certeza, Mesmo que o seu rádio, Esteja abaixo, Eu quero que você me escute, Deus não se importa, Com seus defeitos, Deus ainda hoje, Chama homens e mulheres, Cheio de falhas, Mas com o coração aberto, Dizendo, Eis-me aqui, Eu estou a Tua disposição, Meu Pai, Reconheça as suas falhas, Admita as suas fraquezas, E busque forças no Senhor, Você é humano, Você é apenas humano, Mas você tem um Deus, Que age no sobrenatural, Amém? Deus faz o perfeito, Através de pessoas imperfeitas, Primeira Coríntios 1,27, Guarda esta palavra, No teu coração, E se tu uma benção, Para a glória, Do nome de Jesus, Amém.